Eu acho que eu não tava gravando, né, gente? Coloquei pra dizer pra vocês que eu tô com muita dor de cabeça. E eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas eu não vou conseguir fazer, né? Então eu vou dormir um pouco. Vou ver se eu consigo dormir um pouco. Até a dor de cabeça melhorar. Aí eu volto a gravar alguma coisa e editar um vídeo. Tô com uma aguenta, gente, dor de cabeça. Desde ontem à noite. Tomei de pirona agora. Quase cinquenta coisas de pirona. Pra ver se eu melhoro. Já são quase meio-dia. A dor de cabeça não passou. Levantei, era... Não acordei cedo, era umas sete e meia. Aí levantei umas oito e pouco. Pra resolver umas coisas. Pra resolver umas coisas no telefone. O que tinha que fazer. E agora me deitei. Eu tô com uma mão de pirona. Falei, vou deitar um pouco. Depois eu tiro um cochilo. Vê se a dor de cabeça vai embora. Escureci um pouco o quarto. Deixei só uma brechinha na janela aberta. E vou fechar outra brechinha de novo. O cinto tá ali. Quietinha. Nos meus pés. Tava aqui do meu lado. Depois eu fui pra ali. Tenho que levantar a compra a ração pra ela. Tem só um tiquinho no pote. Ela tava comendo agora. Não sei o que é isso, gente. Deve ser tensão pós-menstrual mesmo. Até daqui a pouco. Tchau.